Brazados amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando agora pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo que eu fiz para vocês sobre essas moedas de dois cruzeiros, trazendo aqui as três moedas de dois cruzeiros cunhadas e circuladas no Brasil. Eu vou destacar aqui no vídeo duas moedas, eu coloquei as três para todo mundo ficar sabendo que existiram três moedas de dois cruzeiros, porque às vezes a pessoa tem uma moeda, mas não tem a outra, às vezes tem duas, mas falta uma, então essa aqui são as três. Essa primeira moeda aqui, eu não vou mostrar valores nem tiragem, só vou dizer que ela foi cunhada entre 1942 e 1956, é a moeda do mapa. Em 1956 teve essa moedinha de dois cruzeiros, então veja bem, essa aqui não é moeda do mapa, ela é menorzinha, as armas da república, essa aqui é a moeda do mapa, certo? 1942 e 1956. Olha o brilho dessa moeda pessoal, olha o estado de conservação dessa moeda, essa moeda serrilha, ó, mapa em perfeitas condições, moeda pronta aí para comercialização, então tá, 1956, essa aqui foi cunhada apenas em 1956, certo? E essa aqui, moedinha de alumínio, cunhadas a partir de 1957 até o ano de 1961, essa aqui é uma moeda flor de cunho, compreendo a numismática Vieira, porque quase não se encontra mais dessas moedas aí, por causa que é moeda de alumínio e muitas, 90% dessas moedas se destruíram, né? Não existem mais, as poucas que existem, está no estado de conservação muito ruim, entre BC e UTG. Então, as três moedinhas, eu vou mostrar para vocês duas moedas, quantidade de tiragem e valores. Essa moeda de 1956, a tiragem está junta com essa daqui. Aí, antes, eu queria poder contar com o like, com o joinha de cada um de vocês, é muito importante aí para o canal, para a gente continuar com o nosso trabalho, importante para a numismática que ela, você aumenta, né, o conhecimento de várias pessoas e para a plataforma também que segue com seus objetivos. Então, aqui no catálogo, a moeda de dois cruzeiros, 5 gramas, 21 milímetros, armas da República, 1956. Ela teve a tiragem de 256 mil peças junto com a moeda de dois cruzeiros do mapa, R$ 70,00, porque ela vale uma NBC, R$ 150,00, uma moeda soberba, 300 reais, R$ 300,00, uma flor de cunha. Ela é junta com a moeda de dois cruzeiros de 1956, lá embaixo, R$ 256 mil peças. A grande vale R$ 300,00, R$ 600,00 e R$ 900,00. Entende-se que a moeda maior, dois cruzeiros do mapa, ela teve a tiragem menor, tá, e essa aqui um pouco maior, a de dois cruzeiros, ok? Agora vamos para a moeda de alumínio, vou mostrar para vocês a moeda de alumínio, deixa eu abrir aqui, também armas da República, moeda de alumínio, levinha, 2,8 gramas, 25 milímetros, 1,957, 1,961, tá? Então vou abrir aqui a quantidade de tiragem de cada uma, veja bem aqui, preste muita atenção no que eu vou falar a respeito dessas moedas, pessoal. A de 61, 49 milhões, a de 60, 19 milhões, a de 59, 20 milhões, a de 58, 13 milhões, todas em média aí R$ 7,00, um NBC, R$ 20,00, subterba, R$ 30,00, uma flor de aqui de 1957, essa que eu mostrei para vocês, eu trouxe logo a mais rara, 194 mil peças apenas, três vezes menor a punhagem daquela moeda de um real. Então, aqui no catálogo tinha um valor, mas devido a minhas pesquisas de mercado, em vários estados, a grande falta, ela falta para mais de 90% dos colecionadores. Então, a moeda dessa, gente, NBC não se vende por menos de R$ 100,00. Até hoje, nesses garimpos da vida, lojas e barracas de feira, eu encontrei apenas uma, essa que eu mostrei a vocês, eu comprei no Mismatis Cavieira. Então, tem que ser R$ 100,00, um NBC, R$ 200,00, subterba, no mínimo R$ 400,00, mais uma flor de cunho. Então, a moeda não se vende por menos de R$ 100,00, NBC, essa moeda de 1957 aqui. Então, é uma moeda considerada aí, no colecionismo, uma moeda semi-rara, de 1957. Ela está decidida, é flor de cunho. Então, olha a serrilha dela perfeita, ó, moedinha de dois cruzeiros, de 1957. Então, todas as três moedas aí têm ótimos valores. Obrigado a todos aí pela atenção. Espero que o vídeo tenha ajudado todos vocês. Um grande abraço e aguardo todos juntos aí no próximo vídeo, pessoal.